Você viu o Tiranossauro? Ele não obedece nenhum padrão. O roteiro de parque é a essência do caos. Eu ainda não entendi bem o caos. O que quer dizer? Simplesmente ele lida com a imprevisibilidade em sistemas complexos. Simplificando, é o efeito borboleta. Uma borboleta pode bater as asas em Pequim e no Central Park chove em vez de fazer sol. Ah, o que? Fui rápido demais? Estou indo rápido demais, não? Me dê um copo de água. Vamos fazer uma experiência. Devia estar parado, o carro está pulando, mas tudo bem. É só um exemplo. Agora, ponha sua mão reta como um hieróglifo, assim mesmo. Agora, digamos que uma gota de água caia em sua mão. Para qual lado a gota vai rolar? Por qual dedo? O dedão, eu diria. Aham, certo. Agora não se mexa. Eu farei a mesma coisa, começarei no mesmo lugar. E para qual lado vai rolar? Está bem. Eu diria que é para o mesmo lugar. É mesmo, é o mesmo lugar. Mudou. Por quê? Por causa das variações mínimas? A direção dos pelos da sua mão? Ei, Alan, veja isto. A quantidade de sangue de seus vasos, imperfeições na pele? Imperfeições na pele? Ah, só microscópicas, microscópicas. E o mesmo efeito nunca mais se repetirá. Isso é o quê? Imprevisibilidade. Ah, certo. Veja só. Olha só. Viu isso? Eu tinha razão. Ninguém poderia prever que o Dr. Grant pularia de repente de um veículo em movimento. Alan! Alan! E aí está, outro exemplo. E aqui estou eu, falando sozinho. Esta é a minha teoria do caos. Pário. Pário.